Se você quer saber como e onde assistir animes, você clicou no vídeo certo, pois aqui eu vou estar te mostrando uma lista atualizada dos melhores aplicativos para estar assistindo animes. E nem se preocupe, nesse vídeo só vão ter plataformas oficiais e aqui eu vou te mostrar tanto aplicativos gratuitos que são 0.800, mas também vou estar mostrando plataformas pagas. Então esse vídeo aqui vai abordar todos os públicos. Se você quer saber onde assistir Naruto, One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e todos os outros animes que existem no mundo, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te mostrar só as melhores plataformas. Mas antes de tudo, se você quer ir paraquedas aqui no canal e não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Ryotaku, aqui toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você gosta de animes e quer sempre estar acompanhando esse mundo, se inscreve aqui no canal por toda semana, eu trago muitas novidades por aqui. E se você quer ir ainda mais além, se torne membro e assim você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal e não se engane, não tem apenas esse benefício na verdade, são muitos outros, todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela. Então se você quer dar essa ajuda para o canal, se torne membro e assim eu te espero lá no grupo. E agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, assistir animes é sempre muito bom, só que melhor ainda é assistir animes em boas plataformas e é por isso que eu separei apenas as melhores para mostrar aqui para vocês. E essa é uma lista atualizada, eu sei que já fiz vídeos anteriores sobre como assistir animes e ou estar assistindo animes, só que agora né, muitas plataformas fecharam, outras não estão mais na atividade. E aqui eu vou mostrar só as melhores que eu realmente utilizo aqui para vocês. E sem muita enrolação, a primeira plataforma que eu quero mostrar para vocês é a Pluto TV, que é uma plataforma nova no mercado, oficial tá, ela não é pirata, mas também ela é gratuita sim, existem plataformas oficiais e licenciadas gratuitas. E aqui eu quero apresentar para vocês aqui a Pluto TV. E como vocês podem ver aqui na tela, a Pluto TV possui uma gama gigantesca de animes, sério, são muitos animes mesmo. Tem Yu-Gi-Oh, One Piece, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Inazuma Eleven, cara, esse aqui é antigo. Inazuma Eleven, para quem não lembra do nome, é simplesmente Super 11. Então aqui você vai estar podendo assistir esse anime antigo, que é um grande clássico. Também tem Boruto, Death Note, enfim, são muitos animes bons mesmo. Inclusive, uma curiosidade para quem gosta do universo de Naruto, na Pluto TV, tem mais episódios de Boruto do que a própria Netflix. Então se você quer ter acesso a todos os episódios de Boruto gratuitamente, é só assistir pela Pluto TV. E a próxima plataforma que eu não poderia deixar de citar aqui, é a plataforma que agora parece estar querendo dominar assim o ramo dos animes. Pois todo mês, tá lançando uma penca de animes novos. E a plataforma que eu estou me referindo, é claro, é a Netflix. A Netflix, como vocês podem ver, tem uma gama gigantesca de animes, sério, tem animes de todo tipo. Eu acho que na verdade, atualmente, ela é a segunda plataforma com mais animes no mundo todo. E aqui tem animes de todo tipo, tem animes de super-herói, tem animes de suspense, tem animes de ação, enfim. Tem One Punch, My Spy Family, Black Clover, One Piece, Naruto, Demolée, é muito anime mesmo. Então se você está aí com dinheiro podendo pagar para assistir em uma plataforma, eu realmente recomendo a Netflix. E agora uma plataforma que é híbrida, você pode estar assistindo toda a versão paga dela, mas também se você não quiser gastar, também tem a versão gratuita. Onde você vai estar podendo ter acesso a muitos animes mesmo. E eu estou me referindo a Crunchyroll. Para quem não sabe, a Crunchyroll é simplesmente o aplicativo com o maior acervo de animes no Brasil. Ou seja, nenhuma outra plataforma no Brasil tem mais animes do que a Crunchyroll. Aqui tem One Piece, Naruto, Jujutsu Kaya, Demolée, enfim, são muitos animes mesmo. Inclusive, na plataforma da Crunchyroll é onde sai a maior quantidade de lançamentos semanais. E além do mais, sempre que sai um episódio novo, chega primeiro na Crunchyroll. Então se você quer ter sempre acesso primeiro a novos episódios, assine a Crunchyroll, pois aqui os episódios saem primeiro. E agora uma plataforma um pouco menor que tem menos animes, mas ainda assim, tem animes muito bons no seu catálogo, é a Star Plus. Mas fica ligado que a Star Plus vai fechar em breve. E todos os animes que estão nela vão para a Disney Plus. Então se você está aí vendo esse vídeo um pouco mais no futuro, onde a Star Plus não existe mais, é só ver pela Disney que todos os animes vão estar lá. E como vocês podem ver, alguns dos melhores animes que tem na Star Plus e também dos mais famosos é Tokyo Revengers, Bleach, Undead & Unlucky, Ilha das Sombras, tem Goku da Maior, enfim, são alguns animes muito bons que eu também recomendo. Mas como eu falei né, o Star Plus tem um repertório um pouco menor de animes. Então se você aí é um grande otaku que quer ver vários animes de uma vez só, eu não recomendo tanto assim o Star Plus. E agora uma plataforma também muito conhecida, que agora está investindo pesado para trazer novos animes para o seu catálogo, é o Prime Video, sim. O Prime Video agora está se tornando uma grande plataforma quando o quesito é animes. E como vocês podem ver, tem muito anime mesmo, cara. Aqui tem muito Dragon Ball, Pokémon, Naruto, Cavaleiro dos Zodíacos, Boku no Hero e no Yasha. Enfim, são muitos animes mesmo. E aqui, especificamente na plataforma do Prime Video, você vai encontrar muitos animes antigos. Então se você é um pouco mais velho e quer ter aquele sentimento de nostalgia, eu recomendo muito que você assista animes pelo Prime Video. E outra plataforma que também tem animes em seu catálogo, é a plataforma da Max. Na Max, você encontra alguns episódios de One Piece, também vai encontrar muitos filmes de One Piece como Stamped e Gold, também tem Boruto, Fairy Tail e alguns outros animes. Mas semelhantemente ao Star Plus, a Max não tem muitos animes assim. Então se você quer assistir muitos animes mesmo, eu recomendo as outras plataformas que eu mostrei aqui no vídeo. Mas enfim, rapaziada, o que eu mostrei aqui, são simplesmente os melhores aplicativos para estar se assistindo animes. Tanto gratuitamente, quanto de forma paga. Mas caso você conheça uma plataforma melhor, comenta aqui embaixo o nome dessa plataforma, pois assim, você vai estar ajudando todo mundo. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou disso tudo? Qual é a melhor plataforma para estar assistindo animes? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E não se esquece, se você gosta de conteúdo sobre animes, já se inscreve aqui no canal Posto da Semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre vários animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, sim, nós temos um grupo. Se torna membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for se tornar membro hoje, eu estou te esperando lá no grupo. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!